Música Estamos de volta com o programa Abrindo a Bíblia e hoje nós estamos meditando no tema Os desafios da família cristã de como nós, eu e você famílias benditas dessa terra devemos nos levantar para enfrentarmos o desafio que o Deus desse século tem tentado trazer para a humanidade e de como nós devemos nos posicionar para restaurar, para edificar o nosso lar nós sabemos que a nossa casa é uma construção contínua e nós sempre devemos e temos que tentar reconstruir, edificá-la e edificar a nossa casa em Deus em Cristo, que é a rocha e a palavra de Deus diz que lá em Isaías, capítulo de número 42 que Jesus Cristo, ele é a rocha inabalável nós devemos edificar a nossa família em Cristo nós não devemos edificar a nossa família em outro Deus espelhando no mundo, não mas nós devemos trazer a edificação da nossa família em Jesus Cristo conforme a palavra do Senhor porque é isso que a humanidade está sedenta da palavra de Deus, que é vida, que é poder, que é unção e nós sabemos que nós precisamos edificar a nossa casa a cada momento, a cada dificuldade, a cada manhã, a cada dia e como nós, como eu e você podemos restaurar a família, uma família num tempo em que muitos estão em destruição em que o mundo jaz no maligno em que o mundo tenta penetrar dentro do nosso lar, da nossa casa através de muitas ferramentas e trazer a destruição como eu e você podemos restaurar as famílias que estão à beira do penhasco as famílias que estão sendo perseguidas por Satanás e nós podemos ver lá no livro de Gênesis sobre a vida de Abraão de Sara que Deus dá um comando a uma mulher e um homem sai da tua terra, da tua parentela e vá para um caminho, para um lugar que eu te mostrarei e nós vemos que para que a nossa família, a nossa casa os nossos filhos possam ser restaurados eles possam ser edificados em Cristo Jesus como família bendita muitas das vezes nós precisamos sacrificar às vezes precisamos abrir mão de algo abrir mão de um alimento para estarmos jejuando abrirmos mãos do nosso eu sacrificar o nosso eu sacrificar momentos de lazeres para estar aos pés do Senhor momentos de conforto nos levantarmos e fazer aquilo que Deus está nos dando uma ordem às vezes Deus nos dá uma ordem e nós não obedecemos porque requer de nós o que? muitas das vezes sacrifício às vezes é um sacrifício para você se levantar, proclamar um jejum na sua casa nos levantar com as armas espirituais e guerrearmos fazermos momentos de adoração para muitas pessoas isso pode ser um sacrifício mas nós precisamos nos levantar obedecer a palavra de Deus ouça aquilo que Deus tem para a sua vida às vezes Deus nos dá um comando às vezes Deus quer abrir os nossos olhos para trazer a promessa sobre a nossa vida uma promessa de vitória e às vezes nós não queremos ouvir a voz de Deus às vezes nós fechamos os nossos ouvidos fechamos os nossos olhos para não ouvir aquilo que Deus tem e com isso Satanás vai o que? ganhando o território mas Abrão e Sara eles ouviram a voz de Deus e obedeceram sacrificaram deixaram tudo para trás deixaram o seu povo deixaram a sua parentela deixaram a sua terra o lugar onde eles viviam por causa de uma promessa Deus tem promessa para a sua família Deus tem promessa para essa nação para essa humanidade então eu preciso sacrificar e a palavra de Deus diz que é melhor obedecer eu preciso obedecer a palavra de Deus eu preciso ouvir a voz de Deus e me levantar Abraão ele imediatamente aceitou aquele comando que Deus tinha para a vida dele e nós vemos que lá na frente também Deus dá uma ordem para Abraão dizendo que era para ele oferecer sacrifício do seu filho Isaac e ele foi lá como prova de amor a Deus como prova de obediência a Deus como prova de honrar a Deus ele subiu o monte mas Deus ele viu que Abraão ele tinha um coração voltado para Deus que Deus estava sobre a vida dele em primeiro lugar e Deus não deixou que isso acontecesse e também vemos também sobre a vida do seu de Ló quando Abraão ele se levanta para interceder contra a destruição da família de Ló em Sodoma e Gomorra e Abraão ele se levanta como intercessor e pede para Deus salvar a família dele e Deus ele salva a família de Ló salva as suas filhas nós precisamos nos levantar para sacrificarmos momentos de oração momentos de jejum Abraão também ele foi provado ele foi provado num momento tão difícil como eu já comentei antes quando ele levou o seu filho a ser sacrificado a um Deus que tinha lhe dado aquela promessa Abraão também ele se preocupou com a família do seu filho quando ele pede para um dos seus servos está lá no livro de Gênesis capítulo 24 do 1 ao 4 ele se preocupa com o futuro do seu filho e ele dá algumas orientações ao servo da sua casa para que ele fosse de encontro a esposa do seu filho olha que interessante olha que ensinamento maravilhoso que eu e você aprendemos sobre a preocupação do futuro dos nossos filhos em buscar o melhor em buscar com que os nossos filhos eles continuem vivendo a palavra de Deus e nós como pais como mães devemos orar pelo futuro e nos preocupar com o futuro do nosso filho eu sempre oro pela vida dos meus filhos na direção de que Deus ele possa trazer uma esposa segundo o coração dele para a vida dos meus filhos eu busco sempre em oração eu sempre abençoo quando eu coloco as mãos sobre a vida dos meus filhos e muitas das vezes eles estão dormindo eu falo Senhor prepara o futuro dos meus filhos prepara a esposa deles prepara os filhos deles Senhor que sejam filhos e famílias e esposas que te honram que buscam o teu nome que sejam pessoas famílias que vivam para ti conforme os seus princípios que a unção que está sobre a minha vida sobre a minha família esteja sobre a vida dos meus filhos dos meus netos das minhas noras se preocupar e as vezes a gente se preocupa com tantas coisas terrenas com o futuro profissional é claro que devemos investir na vida dos nossos filhos que eles tenham um bom futuro que possamos garantir um futuro para os nossos filhos mas também devemos colocar em primeiro lugar a preocupação espiritual o ministério deles o crescimento da vida espiritual que eles possam ser líderes homens de Deus que eles possam levar a palavra de Deus que através da vida deles milhares e milhares de famílias possam ser restauradas libertas salvas através da vida dos nossos filhos como Abraão ele precisou nós precisamos pedir a Deus a bênção para as nossas casas lá no livro de Gênesis capítulo 12 versículo 2 nós vemos que ele busca ser uma bênção para abençoar também outras famílias nós devemos buscar a bênção de Deus para a nossa casa nós devemos buscar a bênção de Deus para a nossa nação através da vida de Noé nós vemos que Noé ele buscou que a sua família fosse salva no livro de Gênesis capítulo 7 versículo 1 nós vemos que nesse contexto Noé ele estava aquela cidade aquele povo eles estavam vivendo que uma completa desvalorização da família e Deus ele dá uma ordem ele fala Noé entre você e a sua família construa uma arca e entre dentro dela porque eu vou salvar a sua família e Noé imediatamente começa a construir uma arca aonde a vida dele a família dele seriam salvos da destruição nós precisamos nos levantar para tirarmos a nossa família da destruição você precisa se levantar como Noé se levantou nós sabemos que é uma tarefa muito difícil edificar uma 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 casa como para Noé naquela época foi uma situação muito difícil edificar uma arca porque viria um dilúvio viria uma tempestade e destruiriam todas aquelas famílias daquela terra mas Deus queria trazer a salvação para a família de Noé e se Noé não tivesse trabalhado para construir aquele barco certamente a família dele não teria sido poupada eles teriam sido destruídos e isso mostra que eu e você devemos resgatar as nossas famílias devemos trabalhar dia e noite para resgatar a nossa família e trazer a salvação para o nosso lar trazer a salvação resistir um cenário destruidor porque é isso que as famílias aí fora vivem um cenário destruidor de satanás uma destruição que o mundo apresenta mas a primeira coisa que Noé fez foi trabalhar ele saiu e foi construir uma arca antes dele construir a arca ele levantou um altar de adoração ao Deus e aquilo agradou como oferta ao Senhor e Deus ele fez uma promessa de bênção para aquela humanidade como Noé eu e você precisamos andar na presença de Deus buscar a presença de Deus e a maior bênção para a nossa casa é quando nós através de Jesus trazemos a salvação assim foi na vida de Zaqueu e através da vida dele o Senhor Jesus foi lá e levou salvação também podemos nos espelhar na vida de Josué a casa de Josué foi uma casa uma família que teve uma decisão no livro de Josué no capítulo 24 versículo 15 nós vemos que após a conquista da terra de Canaã Josué dividiu as terras e o povo eles começaram o que? edificar suas casas físicas e depois de um tempo de luta e destruição chega o momento da restauração nas famílias e Josué ele se levanta com uma decisão que eu e você precisamos ter a cada dia a cada momento ele disse que eu e a minha casa serviremos ao Senhor Jesus a melhor decisão a decisão primordial que você e eu devemos ter é a decisão de trazer Jesus para nossa casa e dizer eu e a minha casa nós serviremos a um Deus vivo nós servimos a um Deus todo poderoso e nós não abrimos mão pode ser que toda a humanidade todo mundo possa se voltar contra a minha vida contra a minha família mas eu tomo a decisão de edificar estar na minha casa um altar e dizer que nada em ninguém vai tomar o primeiro lugar de Cristo Jesus a Bíblia diz que eles haviam vencido muitos inimigos fora das famílias mas eles não podiam deixar nenhum mal entrar na sua casa e daquela forma de impedir que o mal entrasse na sua casa Josué ele se levanta com essa decisão de lutar mesmo antes de qualquer outro se levantasse mas Josué ele tomou o seu parecer às vezes nós temos pessoas na nossa casa na nossa vizinhança na nossa parentela que servem a outros deuses que buscam edificar altares a outros deuses mas Josué ele foi o primeiro a dizer não eu e a minha casa vamos servir ao Deus vivo nós precisamos estar sempre renovando uma aliança com Deus eu não sei se você nasceu num berço num lar evangélico eu não sei como é que foi a sua vida eu não nasci num berço evangélico e eu tive que lutar eu tive que decidir pra servir ao Senhor com toda a minha casa e eu passei por momentos de luta de dificuldade por quebras de maldições por alianças que foram feitas a outros deuses muitas das vezes nós precisamos quebrar alianças do passado dos nossos antepassados pra que a nossa casa ela venha servir ao Senhor e Satanás muitas das vezes toma isso como arma alianças que foram feitas no passado e precisa o que? ser quebrada precisa ser o que? destruída pelo poder do nome de Jesus pelo poder que era o nome que está sobre todo o nome e se existe alguma maldição na sua família se existe alguma coisa do passado alguma aliança que Satanás através de outras pessoas trouxe em nome de Jesus eu quero declarar toda a quebra de aliança contra o Deus e você possa se levantar e decidir a servir ao Senhor com a sua família a decisão é uma atitude como amar também é uma decisão eu decido amar eu decido lutar pela minha família e muitas das vezes o que mantém um casamento um relacionamento às vezes não é o amor mas é a aliança que nós temos que nós fizemos antes de um altar às vezes passamos por tantas decepções no nosso casamento na nossa família no nosso lar com os nossos parentes e deixamos de ter aquele amor que um dia nós tivemos mas quando eu olho para a aliança que Deus tem na família quando eu olho para a aliança que eu tenho com meu esposo que um dia foi feito aquilo ali me mantém firme e eu começo a amar novamente sabe o amor ele lança fora todo o medo e nós sabemos que Deus ele ama a aliança Deus na verdade é um Deus de aliança Deus é um Deus que está firmado em princípios da sua palavra e ele não volta atrás Deus ele não revoga aquilo que ele falou Deus é um Deus de promessa Deus é um Deus de restauração Deus é um Deus que ajuda o seu povo a enfrentar os desafios da mesma forma que ajudou Josué e Josué teve vitória assim como Moisés teve vitória assim como Abraão teve vitória assim como Isaac Jacó assim como tantos outros profetas assim como Neemias teve vitória quando decidiu edificar edificar os muros de Jerusalém Deus era com ele Deus é com você Deus é comigo nós precisamos como igreja nos levantar e dizer não ao pecado não as maldições hereditárias não as iniquidades não a toda arma preparada contra as nossas vidas não prevalecerá eu quero declarar isso na sua vida e na nossa e na minha família que tudo aquilo que Satanás ele tem tentado oh aleluia em nome de Jesus cai por terra nessa hora pelo poder que há no nome de Jesus Cristo eu nesse momento eu me levanto como um profeta e declaro as bênçãos do Senhor sobre a sua casa e que nenhum mal que o Deus desse século não vai trazer sobre a sua vida sobre a sua família o maldi dele que a nação brasileira servirá um Deus todo poderoso em nome de Jesus em nome de Jesus em nome de Jesus nós vamos para o intervalo e nós vamos estar voltando para estarmos lendo todos os pedidos de oração e orar pela sua família talvez você esteja sem força para enfrentar os desafios que a sua família tem enfrentado nós vamos estar orando aclamando para que Deus ele te dê força coragem que você se levante e que esta nação que esta igreja que esta família seja seja vitoriosa vamos para o intervalo e voltamos já já eu quero mais mais alegria mais mais boas novas mais mais paz de Deus para mim e eu quero mais eu quero mais